Fala, seus virgens! Opa! Karol Conká é eliminada do BBB! O mundo tá em festa, minha gente! Tá todo mundo feliz! Opa, tá todo mundo triste, meu Deus! Nossa, velho, que triste, pô, velho! Eu tô feliz! No vídeo de hoje, vamos falar mais sobre a eliminação da Karol Conká. Já deixa o like no vídeo pra você não se esquecer. E, claro, pra sua mãe te dar 20 reais. Vintão! Já se inscreve aqui no canal, porque é de graça e não custa nada. Então, bora lá pro vídeo! Aleluia! Karol Conká é eliminada do BBB, com rejeição recorde de público que votaram nela. Exatamente isso! Vamos comemorar! E vamos comemorar! Tá todo mundo feliz! Solta fogos aí! Eu fico muito triste, cara! Diz da dentro, filho da puta! Esse vídeo aqui que eu tô fazendo, galera, é pra mandar um recado pra Karolzinha Conká que foi eliminada. O recado é o seguinte... Vai tomar no... Karol Conká! Tô brincando, não era isso, não é outra coisa. Por que será que a Karol Conká foi eliminada desse BBB? Calma aí que eu vou te contar. Da rap curitibana Karol Conká, foi anunciada como uma das participantes do BBB21. A primeira reação foi positiva. O público gostou da presença dona do hit, já que é pra tombar, tombei, bang, bang, lá dentro da casa do BBB. Mas agora ela saiu. Na época, ela teve um aumento de índice de audições nas plataformas digitais crescendo 42%, segundo os dados do Dizem, que é uma plataforma de música. É que com o passar dos dias lá no BBB, a artista foi sujando a sua imagem. Ela foi destruindo a sua própria carreira, passando uma imagem totalmente negativa de quem ela é. Agora o desejo de quem assiste o programa era ver a Karol Conká ser eliminada. E foi o que aconteceu. Isso ao enfrentar o Gilberto e o Arthur, batendo um recorde de rejeição incrível, cara. E claro, destruindo logo em seguida a sua carreira. Eu nem sabia que ela tinha carreira. Ô meu Deus, só sabia que ela tinha uma música lá. Será que é pra tombar, tombei, bang, 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 A mudança do público em relação a Karol Conká começou com as polêmicas em que ela se envolveu lá no BBB. A primeira foi após um comentário sobre a Juliette, dando a entender que a Paraibana é mal educada. E que ela não tinha educação por morar no Nordeste. E também o público não gostou quando ela tratou o Lucas Penteado mal. Expulsou até o cara de comer. Expulsou ele da mesa. E logo depois foi a vez de Karol Conká procurar briga com a Karla Dias. Acusando a atriz a dar em cima de Bill. Que é quem a Karol Conká forçou um beijo. A Karol ainda criou problemas com o Gilberto e com a Camila. E eu creio que tudo isso queimou ela lá dentro da casa. E claro, fez ela ser eliminada. Porque todo mundo tá odiando ela. E eu creio que agora ela tá totalmente arrependida do que ela fez. Mas o público aqui fora não tem pena nenhuma. Enfim, o que você achou da saída da Karol Conká do BBB? Comenta aí que eu quero ver seu comentário. Aproveita e me segue lá no meu Instagram. Arroba João Paulo Grandão. Enfim, eu vou ficando por aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang.